A CIDADE NO BRASIL 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 Ela diz que se lembra de algumas vezes quando vinha de Lisboa, já assim mais de noite, aquilo sempre tudo ali muito iluminado, era carros a pararem, era pronto, era festas ali, quando tudo... Sim, sim. E isto para aí nos anos... eu não me lembro se que ela ainda era nascida, isto para aí nos anos 55. Aquilo era um hotel, mas para a altura eu penso que não havia nada igual, assim, aqui nesta zona não havia nada, não havia uma coisa em grande. Era uma boa piscina, era a única piscina olímpica que teria no país na altura. Sei só, 160 mil pessoas chamou este conselho a sua casa. Composto pelas freguesias da aldeia de Paipês, Amora, Rentela, Correios, Ferdão Ferro e Seixal, este é um conselho feito à medida do rio, o mesmo que muda o território e os costumes de uma gente que é muito pendeu para viver. Situado na Península de Estúbal, este é um conselho de casas pequenas e ruas estreitas, prédios coloridos e estradas largas. Um conselho rico em história e em beleza natural, beijado pelo Teji e com vista privilegiada sobre Lisboa. Mas onde o rio não chega, há uma história também. Aí, Pinheiros e Flores Silvestres contam o conto do passado a que as espigas já queimadas pelo sol prestam também o seu testemunho e o que já foi um ex-libris de uma região inteira é agora uma lembrança em ruínas que tem-me a desaparecer no meio de toda a vegetação que a tenta esconder. Esta é a história do mexido. Mexido para sempre. Corredores vazios, paredes sem tinta, telhados caídos, tijolos à amostra. Isto é o mexido. A grandeza do maior complexo turístico da margem sul do Teji está agora resumida ao vandalismo e ao abandono. Mas como o poço se sacode, também a história se descobre. Correia o ano de 1957 quando o mexido restaurante-bar foi inaugurado pela firma Lini Zimbarra, tendo esta como gerentes José Vieiras Zimbarra e José Maria Cristo. Assumido impulsionador de desenvolvimento socioeconómico da região, o complexo hoteleiro foi construído em terrenos outrora pertencentes à ifanta D. Isabel Maria, filha de D. João VI, que mantinha tais terras aglomeradas com outras parcelas suas nas proximidades, formando uma malha territorial considerável. A oito quilómetros de Lisboa, a estância expandia-se pelo chamado Val de Gatos, onde está a Estrada Nacional nº 10, num sítio conhecido por ser um depósito de gatos que vá a Deus e de onde a ideia para o logotipo surgiu. De traça simples e elegante, o complexo turístico foi desenhado a pensar na comunidade e bem-estar de todos aqueles que o procuravam. De linhas anunciadas, inspiração geométrica e decoração subtil, o complexo turístico foi encomendado com noites de arquitetura internacional e de português suave, com tons a menos de arquitetura da era espacial, uma combinação sem exemplo igual em Portugal. O investimento inicial foi de 27 mil contos, contém parte como participada pelo Fundo Turismo, e a sua construção foi faseada, tendo aberto ao público contando apenas com meia dúzia de infraestruturas. O Mochito era um hotel que tinha piscina e tinha umas vivendas onde eles exploravam aquilo, alugavam, o hotel também, até pessoas de fora e tudo, e a piscina tinha uma particularidade, era aberta ao público. O turista era graciosamente convidado a entrar no Mochito. À beira da estrada, estava estendida a carpete com vista para o interior do complexo. A apresentação cuidada e os chamativos placares serviam como chamariz para este oásis que apenas em um escasso que longe de Lisboa se parecia mais como uma miragem. O petão e o vidro tornavam-se extensões da natureza envolvente, tão bem que a construção estava inserida na mancha verde que a rodeava e atravessava. Havia uma comunhão clara e assumida com a natureza, e o turista pedia tirar vantagem disso ao escolher acampar no terreno ou ficar alojado em bongalos, nos quais teria combozinhos, pinheiros, sobreiros e coar outros hóspedes. Se esta fosse uma experiência de qual o visitante não quisesse tirar proveito, o Mochito oferecia outros meios de hospedagem. Poucos passados entre si encontravam-se 14 vivendas tipicamente portuguesas, disponíveis para todos aqueles que procurassem um maior retiro e privacidade, sem sacrificar nenhuma das conveniências modernas de um lar. As vivendas de um andar só e de telhado de quatro águas encontravam-se já mobiladas e equipadas com um fogão, um frigorífico, sistema de circulação de ar, telefone e rádio. Se esta opção não satisfizesse o cliente em questão, havia uma estelagem de cinco pisos com 48 quartos não muito longe dali. Os quartos eram oferecidos com casa de banho privativa e a estelagem contava com todas as comodidades necessárias para alojar confortavelmente um grande número de pessoas. Dos cinco pisos, quatro eram habitáveis e tinham, para além de quartos, vestíbulos, salvas de estar, uma sala de jantar, um restaurante e um bar. Perto da estelagem encontravam-se as piscinas, uma para crianças e outra para adultos. A última, Dimensões Olímpicas, contava ainda com uma prancha de saltos que lhe fazia jus ao longo. A piscina era circundada por infraestruturas de apoio ao toleiro e, por cima dessas, ficavam 19 vexuosos apartamentos, todos eles com varanda. À noite, abriga o dancing, que muitas das vezes contava com atuações de artistas estrangeiros. Espalhadas um pouco pelo terreno, achavam estruturas de apoio que tornavam o estadio num sítio mais prazeroso e confortável. Calizado entre as piscinas e a estelagem encontrava-se uma lavanderia. Junto à estrada, podia-se encontrar um restaurante e um salão de chá, aberto não só aos hóspedes, mas também com uma pública em geral. Perto do restaurante, junto a uma das entradas do complexo, ficava um posto de abastecimento, de qual já não se encontram vestígios. No outro extremo da propriedade funcionava uma estação de serviço, que prestava assistência rodoviária a 13 anos. Bem no interior de um chico, escondidos entre a festação densa e luxuriante, ficavam os campos desportivos, hoje enterrados debaixo da estrada que devia o terreno, mas que a outra hora possibilitavam a prática de ténis, futebol, tiro aos pratos, entre outras atividades. Uma praça de toures e um centro épico situavam-se também ali perto. Não muito longe da estalagem e das vivendas situava-se um lago artificial, também considerável, onde se podia até andar de barco. Foi num hotel de Lisboa, onde, por exemplo, iam para lá estagiar equipas, no caso do Sporting, que eu esses recordo, mas os meus outros, principalmente, não iam estagiar. Na década 60, o mexete entrou no seu período dourado, e até hoje as memórias mais fluíces que se têm na estância são desse tempo. Com uma projeção nacional e internacional apreciável, turistas portugueses e estrangeiros faziam do hotel a sua casa. A animação era constante e o entretenimento um estandarte que ficaria associado ao sítio. O complexo autoeira acabava por representar as experiências que poucos podiam usufruir na altura, e nem mesmo acontecimentos menos felizes puseram um travão ao crescimento do hotel, apesar de também nunca terem sido esquecidos. Um dos casos mais enigmáticos passados no Mexito foi a morte de um casal inglês de Brighton em 1959. Este triste episódio ainda é recordado nos dias de hoje, mas à história são adicionados detalhes algo diferentes dos da versão original. Já ouvi falar da história que o casal estava alojado numa das vivendas e foi encontrado morto. Eles pouparam apenas os seus filhos, acho que eram dois, se não me engano, nem um menino. Dizem-se que eles pertenciam à espionagem, que eles eram espionagens americanos, se não me engano, e que por isso acabaram por ser assassinados. Arthur Trist e Vera Constant Trish, juntamente com os seus dois filhos, faziam o roteio pela Península Ibérica, sendo que na sua estadia em Portugal ficaram alojados no Chile. O casal acabaria por falecer, enquanto hospedado no hotel, devido a uma intoxicação alimentar. Os filhos do casal sobreviveram, sendo depois levados de novo para Inglaterra a cargo de um tio. Oficiais portugueses atribuíram a causa da morte a uma contaminação alimentar, acamando com as teorias de que o casal teria padecido devido à inalação de dióxido de carbono, hipótese posta em cima da mesa por um amigo do casal, mas descartada por falta de provas. Apesar deste incidente não ter afetado a reputação da estância, o Mexito versia abraços com problemas outros, que haveriam de afetarem muito o seu rumo. O primeiro golpe a vir na direção do Mexito chegou logo em 1966, com a inauguração da Ponte 25 de Abril, na altura ainda chamada Ponte Salazar, e a subsequente abertura da Autostrada do Sul, a A2. Esta importante via de comunicação entre Lisboa e o Sul do país foi traçada por trás do empreendimento turístico, o que fez que o Mexito, nas palavras de Manuel Lima, passasse a ficar fora de mão e a ver o trânsito a passar nas suas costas. A partir daí, os outros golpes que a estância sofreria, haveriam de ser menos pronunciados, mas com igual ou maior impacto do que aquela que a A2 teve no negócio, uma gestão um pouco rigorosa das contas do hotel, explicam as dificuldades económicas pelo qual o mesmo deveria de atravessar, e que acabariam por levar a Linizimbarra à falência. O hotel seria depois levado à Asta Pública, onde foi comprado em 1973 por Gordana Bailoni, Sra. Jugoslava, que presidia uma firma chamada La Rihra, e também ela já detentora de uma fábrica de plásticos muito perto dali, a Unisotra, que atualmente serve de quartel à Associação Humanitária de Bombeiros Mistres da Amor. O nome da empresa, formada em 1970 e em parte financiada por firmas suíças, advém da junção dos nomes do Ar, o deus romano protetor do ar, e de Ra, o deus egípcio do sol. O projeto da empresa era simples, reativar um sítio e detalhe de novas infraestruturas a serem erguidas nos terrenos próximos a este. Também é-se propriedade da Sra. Gordana, que os comprou para esse mesmo propósito. Assinado por Jacques Coelho, arquiteto em voga na altura com experiência em projetos de renovação turística, nasceria um hotel residencial horizontal, em moldes a servir de satélite para uma cidade em crescimento, sendo que este seria construído em aglomerados organizados de forma a que todas as habitações orbitassem em torno de estruturas de apoio como usem elas mesmas, a chamada Fórmula Galáxia. Numa área de 40 hectares, estava planeada a construção de 12 casas tipicamente portuguesas, que serviriam como modelo para as restantes 378 habitações a construir, cada uma com 1 a 3 quartos. O hotel acabaria por ocupar apenas uma pequena parte do terreno onde estava inserido. As casas estavam dispersas entre si e dividiam o resto do espaço existente com a natureza envolvente. Ateliés, lojas e outros pequenos negócios estavam também para ser construídos, e serviriam para suprimir as necessidades que os possíveis habitantes desta cidade em miniatura viessem a ter. Um centro comercial estava também para abrir, e se tal se tivesse realizado teria sido o primeiro do país, isto ainda na década de 70. O empreendimento La Rihar seria construído em fases sendo que as primeiras habitações a ficar prontas contariam logo à partida com uma mão cheia de estruturas de apoio. A primeira fase do projeto já tinha sido aprovada, mas dificuldades em assegurar o financiamento necessário e entraves burocráticos atrasaram o projeto, inviabilizando-o, enquanto o mexido continuava-se a degradar e a definhar. O golpe final que veio deixar o mexido de joelhos vem em 1975, ainda no rescaldo da Revolução dos Cravos. Com o 25 de Abril, imitando o que se fazia por todo o país, em momentos da Frente Socialista Popular e da Liga de Unidade e Ação Revolucionária, com o apoio dos habitantes da localidade ali próxima da Cruz de Pau, ocuparam o hotel, tornando-lhe numa comuna. A comuna Che Guevara, como era conhecida, tinha como objetivo alojar serviços sociais de quais toda a população local pudesse usufruir. Um infantário abriu nas imediações do hotel, servindo-se das estruturas que lá já se encontravam. As piscinas foram reativadas e abertas ao público, sendo a sua utilização gratuita. Um centro de acercisa, de apoio a crianças com deficiência, foi instalado no hotel, e a estância passou a servir de posto abastecedor de produtos onde se realizava a venda direta dos mesmos, entre os agricultores e o consumidor final. Por uns tempos, a comuna ainda funcionou de forma harmoniosa, revelando-se proveitosa para todos. Contando com o apoio da população local, o espaço acabava, ao fim de contas, por ter um fim, uma utilidade própria, não estando confinada a sua própria degradação. No entanto, com o ambiente político português a revelar-se cada vez mais instável, e com a perca de importantes apoios económicos de empresas da região, a comuna acabaria, por ser equipado, de tiroteiras à medida que campos de treino ligados a partidos diversos tinham instalado no mosquito. A partir desse momento, o hotel teve um vislumbre do que seria o seu futuro. Houve uma degradação generalizada da estância, tanto espanta àqueles que lavam pela primeira vez, como aqueles que já estão familiarizados com o sítio. Após o 25 de novembro de 1975, e até a 1977, ainda funcionou o centro de acercisa, e um infantário que depois acabaram por ser definitivamente fechados. Ainda em 1977, o hotel foi entregue à sua antiga proprietária, no entanto num estado muito diferente do que aquele que ela o comprou. Tanto a proprietária na altura, como os seus herdeiros hoje em dia, tentaram proceder à sua renovação, mas sem tendo fundos disponíveis para tal empreitada, tem sido uma tarefa difícil. Atualmente, o pouco que resta do mosquito está é muito escondido pela vestação. Das suas torturas originais, poucas resistiram aos estragos do tempo, sem terem um telhado a menos ou uns quantos de cháus à mostra, como testemunho de coragem e valentia é ter ferido as postas. Apesar de tudo, o restaurante à beira da estrada ainda funciona, independentemente do resto do hotel. Algumas vivendas se encontram ali e estão a ser restauradas pelos herdeiros da Senhora Gordana, que ao deixando as casas em estado habitável, as poderão arrendar como já acontece com algumas das outras construções. Outros vivendas servem de refúgio e sem-abrigos que chamam estas habitações o seu lar. O mosquito é uma cápsula do tempo, um museu a céu aberto. Das suas janelas avistou-se do desenvolvimento de um concelho e de um país. Uma autoestrada rasgou parte do terreno. Abriram-se negócios e fecharam-se outros. Tieres foram disparados e armas calaram-se. Modernos prédios brotam hoje nas terras antes pertencentes ao mosquito, prédios que agora tentam ofuscar o hotel. Uma estação de comboios e uma toda malha férrea foi construída ali perto e situando-se no mesmo sítio a 4 horas que ambos de desporto do mosquito se encontravam, está hoje uma pista de corridas. Os ocupantes de antes deram alas aos mais artísticos dois e pequenas hortas para consumo próprio são agora os jardins do sítio. Metáforas à parte, fiz este filme por uma simples razão. Filho para mostrar o meu amor pelo hotel, que, quando eu era pequenino, em tanto ele inventou as minhas fantasias e se transformou em tudo o que a minha imaginação desejava. O mosquito nunca tem a fim, porque as coisas boas, sejam elas memórias ou experiências, nunca devem morrer. O mosquito para sempre. O mosquito para sempre. O mosquito pode experimentar. Veja monta. Inês de Porto do anjo, que, quando eu era pequeno, pode 30, fatsos! O mosquito para sempre. Vá coa Zach. Música 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 Como é que é que se chama? Esse é essa? É a Cuca. Cuca. É uma gira. Ela gosta de mim. É, por acaso, hoje é que vimos alguém. Vais a dizer, aqui deve ser um deles vêm a dormir, vês? É, está aí já traçado o caminho. Tchau. 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 Tchau.